A gente conversou sobre uma situação que o prefeito faria uma denúncia no Ministério Público da Saúde sobre missão de socorro por parte de dois hospitais privados da cidade. O Hospital Paraná disse que o comunicado era antigo e que não tinha nada a ver, que estava atendendo normalmente. Já na Santa Casa o município fez uma vistoria e não verificou lotação, mas aparentemente o atendimento não está agradando muitos dos usuários. Teve denúncia, isso mesmo, Celestino? Isso mesmo, o ouvinte entrou em contato comigo pelo WhatsApp, eu estava no chat, então não recebi a mensagem, não vi no momento que a gente estava fazendo o programa, ele não quis se identificar, disse que ficou cinco horas com o filho com febre e na tenda, a tenda que a Santa Casa instalou desde 2020, quando começou a pandemia. Ainda continua com a tenda na calçada, é caminho de eu levar a minha filha todo dia para o colégio, eu vejo lá a tenda da Santa Casa que faz o atendimento para quem está com problemas respiratórios. Enfim, eu acho isso um absurdo, porque ele tem plano de saúde, o ouvinte, e estava sendo atendido por lá de fora, na tenda, que é o pessoal do Covid, da pandemia de 2020, que começou em 2020. Então, assim, eu acho um pouco de descaso da Santa Casa, que recebe verba de deputado estadual, deputado federal, enfim, eu acho que é um atendimento mais humanizado, né? Santa Casa de misericórdia, misericórdia Santa Casa. O Paulo Vidigal, concorda dessa vez com o Celestino? Olha, eu concordo na parte de que tem que ter dignidade no tratamento de toda e qualquer pessoa que procura um serviço de saúde, né? Essa questão da demora nas unidades básicas e na UPA, de fato, não é uma questão nova, né? Muitas vezes as pessoas procuram, deixam de procurar a UPA e acabam, melhor, deixam de ir primeiro à unidade básica de saúde e vai diretamente na UPA, né? E o que acaba causando uma fila, uma demora no atendimento. Muitas vezes vai na UPA, talvez não consegue, vai na unidade básica, não consegue o atendimento também. Mas, assim, só para fechar essa questão, eu acho que isso vem de encontro também, é um assunto que a gente levantou ontem, que é a contratação, concurso efetivo de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então, isso é muito importante também, a contratação desses profissionais, para que essa demora, ela possa ser, ter um parâmetro aceitável, né? E como a gente fala, esse serviço de saúde, ou todo serviço público, em especial serviço de saúde, ele tem que ter um atendimento humanizado. Mas essa questão é bem importante. Muitas vezes, as pessoas procuram, às vezes, direto à UPA, sem passar por um posto de saúde. Francesco, eu já assisti, durante muitas vezes, mobilizações no estado do Paraná, aqui, pelas Santas Casas, né? Que elas estavam em dificuldades, e vem governo, e vem deputado, e vem governador, e prefeitos, né? E agora, o que a gente está assistindo é um desatendimento pela Santa Casa de Misericórdias, assim, em geral, né? Por causa de uma, não é nem uma pandemiazinha, é um excesso de casos de males respiratórios, e que aflige as pessoas, principalmente, porque atinge crianças, né? É insuportável, uma criança que está doente, ela mobiliza toda a família. Então, são muitas pessoas para reclamar. Tem que tomar providência. O prefeito aí de Maringá fez um procedimento correto, foi à justiça, e tem que agir assim mesmo. Se você não apertar, as coisas vão correndo assim, sem correção, sem nada. E os pais estão gritando, estão procurando a imprensa e gritando, e a imprensa tem que fazer eco, sim. Agora, interessante que na Câmara de Maringá não tem nenhum vereador que cuida das questões de saúde. Incrível, nós temos um médico, né? Incrível isso. Doutor Manuel Sobrinho, provavelmente já atendeu na Santa Casa. Vamos lá, vistoriar a Santa Casa, ver o que está acontecendo. Passar para o Rigon. É, os vereadores estão passando largo. Eu só quero lembrar que antes da pandemia, que a pandemia foi algo estranho nesse período todo, antes da pandemia a gente reclamava, mesmo quem tinha plano de saúde, que se esperava demais. Às vezes mais do que no sistema público. Então, essa coisa de espera, de filho de espera, não é nova, não é novo. É ruim quando atinge crianças, infelizmente. Mas, a parte disso, não estou ligando diretamente ao caso, porque trata-se de uma entidade filantrópica que tem um plano de saúde. Mas os hospitais hoje são o maior alvo de fundos de investimento. Quem está tomando conta dos hospitais, quem comprou a maioria dos hospitais de Maringá, não pertencem mais a famílias, não pertencem mais a médicos, pertencem a fundos de investimento. Qual que é a tendência? A tendência é você fazer a coisa só privatizada. Menos SUS, menos sistema público e mais plano de saúde. E aí, vai retornar aquela coisa que tinha antes da pandemia. Você vai ter, muitas vezes, que ficar na fila mais tempo do que estivesse na fila do SUS. A gente tem que atentar para isso, porque é uma situação que existia antes da pandemia. É só um detalhe, né? Se o hospital da criança for finalizado, contratação, tudo, não vai precisar ter fila. Há quem diga. Há quem diga que um dia, é que nem o hospital da criança, para mim, é que nem cabeça de bacalhau. É, Maringá tem estrutura, né? Tanto é que tinha 130 leitos, agora só está com 30. Então, estrutura e dinheiro tem.